Vamos para o destaque do portal RCN67, porque ela já está aqui, a Beatriz Benedetti. Bom dia, Beatriz Benedetti. Como foi o seu final de semana? Bom dia, Israel. O meu final de semana foi ótimo. Eu dormi, ó, muito, 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 muito. Vi vários filmes, várias séries, comi muito doce. Muito bem. E o seu? Aproveitou o final de semana que não estava de plantão, né, dona Beatriz? Mas, enfim, o meu também foi tranquilo. Bia, vamos falar de vagas e oportunidades? É isso que tem o destaque aí hoje do nosso portal RCN67? Isso mesmo. A gente começa segunda-feira, então, falando de oportunidades e das vagas da Suzano. Esse é o primeiro destaque do nosso portal RCN67. Então, a Suzano está cadastrando pessoas com deficiência em Três Lagoas e também na região. O Banco de Talentos é destinado para as pessoas de todas as áreas de atuação. Então, manutenção elétrica, mecânica, instrumentação, soldagem, enfim, temos várias vagas aqui. E visa aí mapear os profissionais qualificados para essas oportunidades nas futuras unidades da Suzano em Três Lagoas. Para se cadastrar no Banco de Talentos, as pessoas interessadas, elas devem preencher alguns requisitos que estão disponíveis na nossa matéria no portal de notícias RCN67, entre eles ter 18 anos ou mais. E disponibilidade para trabalhar em rodízios de turno ou um horário administrativo. As inscrições são feitas no Banco de Talentos e devem ser feitas pela página da Suzano, que na nossa matéria é disponível no site. A gente tem o link que vai encaminhar direto para essa página. E você pode inscrever aí, cadastrar o seu currículo, que ele vai ficar disponível para o setor de recursos humanos da empresa para fazer avaliação, ver se preenche todos os requisitos e aí entrar em contato. Então, todo mundo que está nos assistindo aí, quer mudar, né, às vezes de área ou entrar no mercado de trabalho, então a Suzano está com vagas para pessoas com deficiências para diversos setores. É só acessar o nosso portal de notícias RCN67, Israel. E esse é o nosso primeiro destaque do portal. Porque o segundo destaque muito me interessa, dona Pia. É carnaval? É carnaval. Está chegando o carnaval e já tem data aí? Já tem a programação para o carnaval aqui de Três Lagos? Isso mesmo, Israel. A Prefeitura de Três Lagos disponibilizou nessa segunda-feira, então, já o carnaval, que será o Carna 3. Aqui, claro, de Três Lagoas. Então, foi divulgada a programação oficial do Carna 3 2023. Serão três noites, então, dia 18, dia 19 e dia 20 de fevereiro e uma matinê no dia 21, com todas as animações de DJ e também das bandas Arte e Alta Tensão. No dia 20, a festa começa com a concentração de blocos carnavalescos e, entre eles, os pagodeiros Somos Nós e, na sequência, os shows das duas bandas. Então, o Carna 3 será realizado na esplanada da NOB a partir das 20 horas, então, 8 horas da noite, e a matinê terá início nas 14 horas, 2 horas da tarde, Israel. Então, para o público, a gente estava recebendo muitas mensagens no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, perguntando como seria essa programação do carnaval. O pessoal aqui de Três Lagoas já está bem animado para essa programação. Então, está aí no nosso portal de notícias RCN67, com todos os dias das festas, os horários e também as atrações, Israel. E eu quero saber se você vai estar lá prestigiando o nosso carnaval. Menina, eu já não vou falar que estou com a roupa de pronto, porque não é essa roupa que eu vou para o carnaval. Mas, com certeza, porque eu realmente gosto aí da folia, do carnaval aí. Fui em vários carnavais aí, gosto mesmo, estarei lá. Obrigado, Bia. Ótimo, obrigada.